Oi meus amores, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar como sair do ENE e qual química você pode usar quando você estiver saindo do ENE. Eu vou dar três dicas de químicas, duas progressivas e um butox, pro seu cabelo não quebrar e não cair, pra você não precisar cortar o cabelo, tá bom? Então se você quiser conferir essas dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, clique aqui embaixo em inscrever se tá escrito em vermelho e já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu fui usuária do ENE há uns 5, 6 anos atrás, tá? Então eu ainda recebo muitas dúvidas, como que eu consegui sair do ENE sem o cabelo quebrar nem cair. Então hoje eu trouxe assim um resuminho pra vocês, mas eu já fiz um vídeo aqui bem completo de tudo que você precisa saber sobre o ENE. Lá eu falo tudo que as pessoas não te contam sobre o ENE, tá bom? Então esse vídeo eu vou deixar aqui no card pra você conferir depois. Primeiro, por que que eu saí do ENE? Porque, gente, o ENE não alisou a minha raiz. Ele alisou uns 3 dedos pra baixo. Então daqui pra cima a raiz era alta e o restante do cabelo liso. Então quando eu comecei a utilizar o ENE, o meu objetivo era raiz lisa. Isso não aconteceu em nenhum momento. Eu cheguei a passar o ENE no meu cabelo 3 vezes na semana e eu não cheguei ao liso. Então eu vi que isso não ia ser possível pra mim. Mesmo com o cabelo já o crescimento liso, eu não me livrava da chapinha. E o meu objetivo era me livrar da chapinha. Tipo, não precisar fazer diariamente. E com o ENE eu tinha que fazer todos os dias, porque a raiz tava cacheada. E o crescimento liso, então ficava alta a raiz. Então eu parei de utilizar o ENE e comecei a usar progressiva, botox. E como que você pode fazer pra usar? Porque nem todas as progressivas são compatíveis com o ENE e nem todos os botox. É muito complicado essa situação, porque você pensa que às vezes usa e o cabelo quebra, cai. E você nem sabia, achava que era compatível. Mas se você tá parando de usar o ENE, não corte o seu cabelo. Isso não é necessário. Isso é um radicalismo que eu fiz, porque eu queria rapidez. Se você quer parar de usar o ENE, você pode continuar com o cabelo comprido tranquilamente. Uma vez que hoje em dia tem inúmeros produtos aí compatíveis com o ENE. Quando eu parei de usar o ENE, na época eu só tinha uma progressiva, que era a Naturale, tá? Hoje em dia já tem várias. Então vamos falar dessas progressivas. André, qual química eu posso usar pra me parar de usar o ENE sem ela quebrar o meu cabelo sem o teu corte químico? A primeira que eu te indico é a Select On. Por quê, gente? Porque é uma progressiva orgânica, a base de ácido. O ácido dela é o ácido lático. E ela faz uma cristalização térmica. O que é que é isso? Além dela alisar, ela tem componentes que vão prevenir o seu cabelo de não quebrar, tá? Sabe quando você usa uma química e o cabelo quebra todo? A maioria das vezes é porque é só química. Não tem nenhum tratamento embutido nessa química, entende? Ela realinha o cabelo, alisando 100% qualquer tipo de cabelo e não quebra. Ela não tem formal, ela é orgânica, ela é uma máscara, não cai. Ela não tem cheiro forte, ela tem um cheiro bem gostosinho de óleo de coco. Ela não resseca o cabelo. E ela fica muito bonita. O resultado dela é muito bonito. Parece que você fez um tratamento. Eu tenho a resenha desse produto, eu vou deixar aqui pra vocês conferirem depois. Outra progressiva que eu posso te indicar que é 100% compatível com o ENE é essa daqui, a Select Lise. Gente, esse daqui é um rodutor de volume de alta performance. É uma progressiva de chuveiro. Como assim? É uma progressiva que foi feita pra você fazer sozinha em casa, de passo único, fácil e rápida. Ela tem na composição ácido lático e mais três tipos de ácidos que eu vou listar aqui embaixo no box de informações. Ela tem o efeito antifreeze, tem um brilho maravilhoso que fica no cabelo. Assista um vídeo que eu vou deixar aqui dela também. Meu cabelo tava bem cacheado também. E ela tem a exclusiva Bio-X Complex, tá? É um tratamento aí embutido também, então ela também previne. E ela também tem blends de 19 aminoácidos, que é aquela coisa que eu falei. Vai prevenir o teu cabelo de não quebrar. E fica bonito, tá? Vou deixar o link delas, de todas essas químicas aqui embaixo, pra que vocês possam comprar, onde entrega rápido e o site é de confiança. Tandré, eu não tenho dinheiro pra comprar essas progressivas, mas você quer sair do ENE e precisa de um produto mais em conta? Eu tenho esse pra te indicar, que é o Lifting Capilar da EFAC Cosméticos. Esse daqui, ele é um butox e ele já tem o pigmento meio azulado. Os pigmentos meio azulados, pra o cabelo que é preto, tingido, ele previne do cabelo não desbotar, tá? Lembrando que essas duas progressivas também são excelentes, porque quase não desbotam o cabelo. Vocês sabem que o meu cabelo é preto, azulado, tingido, e quase não desbotou o meu cabelo. Então, o Lifting Capilar, ele tem 500 gramas. Ele é a base de ácidos também, tá? Diz que faz a redução de volume, blindagem, o alisamento capilar, e auxilia na neutralização dos tons amarelados. Então, se o cabelo for loiro, ele já dá aquela tonalizada e tira o amarelado. Tem óleo de argã, óleo de mirra. Ele tem vários óleos na composição. O tempo de aplicação dele é de 20 a 30 minutos. É bem rapidinho. Então, qualquer uma dessas três químicas aqui que você escolher pra usar, você vai sair do ENE e não vai cair o seu cabelo. Qual o intervalo, André, que eu posso usar do ENE pra essas químicas? Você pode ficar duas a três semanas sem fazer o ENE no cabelo, daí você usa essa química. Ou você pode intercalar o ENE com elas. Até porque o ENE, ele não alisa 100% se o cabelo for muito cacheado. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito ter visto um vídeo desse, quando eu tava saindo do ENE, porque eu não teria cortado o meu cabelo. Então, eu achei que era válido fazer esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que quer sair do ENE e não sabe como, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, avalie o vídeo deixando o seu like. Comenta aqui embaixo se você já saiu do ENE, se você já usou o ENE, se você já pensou em utilizar o ENE, tá? Me fala aí sua experiência. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Não esquece de comentar aqui se você já usou o ENE, se você parou, como foi a sua experiência, tá? Pra gente compartilhar aí com as meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.